Pronto em 10 minutos. Sem fermento, sem forno, muito prático e rápido. E pra começar essa nossa rosquinha, eu tenho aqui um ovo inteiro. 80 gramas de açúcar. Vou mexer aqui pra dissolver o açúcar. Duas colheres de sopa de óleo. Uma colher de sopa de água. Vou mexer aqui pra dissolver tudo muito bem. Vou acrescentar 10 gotinhas de essência de baunilha. Uma pitadinha de sal. Uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. 250 gramas de farinha de trigo. Olha pessoal, chegou num ponto que não dá mais pra mexer com o fuê. Então vou colocar aqui a mão na massa, literalmente. E agora pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, pedaços da massa e vou fazer uma bolinha. E vou fazer isso com toda a minha massa. Nosso bolinho já tá pronto, pessoal. Eu fiz aqui uma bolinha achatando eles assim no meio pra ficar bonitinho. E tô aqui, ó, com o óleo já aquecido, vou passar os nossos bolinhos para fritar. E tá pronto o nosso bolinho, pessoal. Ele fica simplesmente incrível. Bem, bem fininho, olha. Fica crocante por fora e cremosinho por dentro, olha isso. Hum, muito bom. Olha o barulhinho. Nossa, pessoal, fica muito bom. Fica docinho, fica gostoso. E o bicarbonato dá um arzinho pro nosso bolinho. Fica sensacional. Então é isso, pessoal. Curta, compartilha esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.